E por último, remediação e reporte, então aqui a gente descreve brevemente as medidas que a empresa tomou durante esse período de reporte, ou seja, vocês vão olhar para 2022, ou os planos que ela tomará para implementar princípios ambientais, inclusive quaisquer desafios enfrentados e que providências vocês estão tomando a fim de prevenir ou corrigir esses percalços. Então aqui é uma sessão de texto em aberto, onde vocês vão poder escrever um pouco mais todos esses desafios ambientais da empresa de vocês, pensando nesse período de reporte, pensando no que vocês estão projetando para a empresa no futuro. Então também é bem legal a gente ter essa parte bem descrita, porque como a gente vai ter bastante acesso ao COP, aos resultados disso, a gente vai poder olhar diferentes setores, a gente vai poder olhar o desempenho da nossa rede no Brasil, comparar com demais e tudo mais, e isso de repente até um espacinho que a gente consiga observar melhores práticas para poder trazer vocês para terem espaços aqui de troca, poder, enfim, dar visibilidade para boas práticas dentro da nossa rede. Obrigado. 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 Obrigado.